Saudações, galera de Guarulhos! Eu estou no passo municipal hoje para primeiro fazer um grande agradecimento para todas as pessoas que colaboraram. Para quem se lembra e viu o último vídeo da semana passada, Guarulhos foi atingido por fortes chuvas. Não foi só Guarulhos, nós tivemos aí uma tragédia que foi de Brumadinho. A gente teve Guarulhos, a gente teve pontos em São Paulo, mas a verdade é assim, aqui em Guarulhos a gente teve muita gente que perdeu tudo durante essas enchentes. Então, nós tivemos uma mobilização da Defesa Civil, da Prefeitura, de todo mundo, de funcionários da Prefeitura, de pessoas da população que ajudaram com doações e tal. E a gente tentou contribuir também e a gente fez uma vaquinha. Essa vaquinha, ela saiu em nome da Vives. Para quem não sabe, eu e a Vives, a gente tem um canal, a gente tem um canal no YouTube que não tem nenhuma relação com política. Na verdade, tem relação com futebol. Esse site foi o motivo da gente ter vindo para cá, porque aqui na Prefeitura eles entendiam que essa era uma linguagem legal para comunicar as coisas que aconteciam na cidade, por isso que a gente veio aqui. E a gente usou até mesmo o nosso site para divulgar. Agora, a Vivian, que a vaquinha estava no nome dela, como é que foi essa ideia junto ali de todo mundo? Como é que aconteceu isso? É, na verdade, a primeira postagem que eu fiz no Instagram do site, tinha muita gente querendo ajudar. Gente que não era de Guarulhos, gente que era de São Paulo, gente que era de Guarulhos, não tinha roupa, colchão, alimento e queria fazer a contribuição. Então, ali no dia da arrecadação, no sábado cedo, eu conversei com os outros servidores, se a gente não poderia criar uma vaquinha para essas poccells poderem contribuir. E foi que todo mundo topou, aí eu acabei criando a vaquinha e ela se disseminou muito rápido. Eu mandei, quando a gente começou a compartilhar o link, já vinha alerta no meu e-mail de um monte de gente já contribuindo e em pouco tempo a gente conseguiu bater a meta e até ultrapassou um pouquinho a meta, então foi muito bom a gente ver todas as pessoas se mobilizando do jeito que aconteceu. E, gente, isso é uma coisa que é solidariedade, isso é uma coisa muito importante sempre. Eu sempre falo, Guarulhos são pessoas cuidando de pessoas, isso é para a vida. Então, assim, muita gente se solidarizou também com a tragédia de Brumadinho, com pessoas em São Paulo. Quando a gente vê pessoas em necessidade, a gente precisa se ajudar, independente de viés político, viés ideológico, é gente que precisa, é gente que pode ajudar, o legal é ajudar. E a gente agora vai usar essa grana, eu falei bastante a gente nesse vídeo, nós vamos usar essa grana, esse dinheiro, esse dinheiro levantado, a meta era 10 mil, passou um pouquinho e a gente conversou com a Defesa Civil. Eu estou aqui com o Coronel Pires, o que é que a galera está mais precisando, esse pessoal aí que sofreu tanto com as enchentes? Colchões, Bandana, colchões é o que mais a gente está precisando. As doações vieram muito, alimentação, kit higiene, mas o que a gente precisa são colchões novos. Então, assim, gente, nós temos aí esse valor arrecadado que deu quase 10 mil, porque tem as taxas, e a gente vai convidar as empresas. Você que é uma empresa que puder fornecer colchões num preço muito barato, veja, essa vaquinha já vai ser destinada já diretamente para a empresa, então você que é uma empresa que quer ajudar e pode fornecer às vezes até mais, né? Ah, eu quero fazer uma doação ou uma empresa que resolve, eu vou bancar o colchão, pego essa parte do dinheiro e banco mais um pouco. A palavra aqui é solidariedade, a gente está precisando, a gente sabe que tem mais chuva vindo por aí, né? Sem dúvida, entre hoje e amanhã vem mais chuva, e chuva pesada. Então, assim, vocês veem que a Defesa Civil já está preparada, já está todo mundo, mas, assim, tem hora que não dá, tem hora que a chuva a gente acaba só agindo, reagindo, né? Na realidade, a precipitação, ela é sempre incerta, né? Existe uma previsão de chover hoje mais de 100 milímetros, entre hoje e amanhã, na capital e na grande São Paulo, mas, às vezes, pode chover 150, por exemplo, no último dia 25, no dia 25 de janeiro, choveu 140 milímetros numa região só. Então, aí não há prefeitura, não há governo que segure uma quantidade de água dessa. E é nessa hora que a gente precisa de todo mundo, todo mundo se ajudando. Então, você que quiser, que puder ajudar, que tenha uma empresa, que tenha empresa de colchão, entre em contato aqui nos comentários, eu vou falar mais disso aí. Mas, assim, é importante, a gente já tem essa verba destinada, tem um tempo de faturamento, mas a gente conversa aí, e quem quiser ajudar, e possa ajudar mais. Então, é preço de custo, ou, de repente, uma empresa de colchão que fala, não, vocês me dão isso e eu banco mais, metade, qualquer coisa vai ajudar a resolver os problemas aí. Então, você que tem uma loja aqui da localidade, que puder fazer preço de custo, por favor, entre em contato com a gente aqui nos comentários do vídeo. Você que trabalha com essa coisa, porque a gente vai precisar bastante de colchão para poder fazer as doações, e nós vamos acompanhar tudo isso. Nós vamos acompanhar essas cumpras de colchão, o recebimento, tudo mais, e você fica informado nas redes sociais aqui da prefeitura. Tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube. E, gente, procurem divulgar esse vídeo, é muito importante que as pessoas saibam o que a gente está fazendo aqui, tudo o que é feito é das pessoas, dos cidadãos de Guarulhos, né? Isso é muito importante. Então, venha participar, venha se apropriar da cidade, e venha ajudar, ajudar pessoas também, ou ser ajudado. Tá bom? É a dica de hoje. Um abração para todo mundo, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.